Outro jovem foi preso acusado de tráfico, dessa vez na área central de Londrina, na Vila Recreio. Pequenas porções de crack, maconha e um pino de cocaína foram localizados com o Fausto Cândido Rodrigues Neto, de 28 anos. Ele foi abordado pela dupla de soldados Jorge e Matheus, na rua Tapajós, na Vila Recreio. A equipe tinha informações de que Fausto estava traficando no local. O acusado foi encaminhado à central de flagrantes e autuado pelo crime. Impossível alguém fazer algo, a não ser para a própria pessoa, né? Que é acordar para a realidade e ver que o mundo do crime não leva ninguém a nada. A não ser para essa humilhação que é cadeia. Cadeia.